Devo lembrar que o Pelembe, o candidato do MDM na cidade da Matola, na Matola, veio publicamente reconhecer a sua derrota e reconheceu a vitória da Renamo. Não era nenhum mandatário da Renamo. Deve igualmente dizer que ao nível da cidade do Maputo o mesmo aconteceu. Então, e mais, muitos dos diretores adjuntos da Renamo, nesses processos que estamos vindo a levantar, estão arrolados como testemunhas.